Fala, meus amigos do YouTube! Se tem uma coisa que todo mundo me pergunta, sempre que eu executo esse tipo de frase, galera, Leandro, como é que toca esse negócio? Como é que é isso? Às vezes eu não consigo entender, eu sei que é um cromatismo, mas eu executo e fica diferente. Eu vou te passar agora o que que eu uso nessa frase, o macete que tem que faz esse cromatismo não ficar assim, ó. Vou te mostrar passo a passo como funciona pra você criar esse tipo de sonoridade bem fusion, né? Você não precisa tocar só em música fusion, você pode tocar em qualquer coisa, se você botar isso de uma forma legal, vai funcionar super bem. Mas antes disso, dá aquela moral, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com geral, vamos ajudar rapaziada, tô te dando uma dica aqui totalmente gratuita pra te ajudar, né? Então, compartilha e vamos ajudar mais guitarristas aí no nosso Brasil, né? Se você ainda não é meu aluno, aqui embaixo eu vou deixar os links, tanto do meu curso Imersão Musical, tanto do meu curso Guitarra no Louvor. Parte pra cima, se isso aqui tá te ajudando, imagina o que que tem lá dentro. É muito conteúdo. Mas vamos lá ao que interessa essa dica aqui, que é incrível. Gente, tá em Ré menor isso aqui, né? Cara, essa frase aqui. Vamos pensar aqui numa escala de Ré menor dórico, né? Eu tenho uma escala de Ré menor dórico aqui, 3 notas por corda, né? O que que é legal aqui? Eu venho cromatizando, né? Por exemplo, vou pegando aqui, ó, onde tá o desenho da escala e vou cromatizar. Cromatizar, pra quem não sabe, né? A gente vai andar com intervalos de meio tom. Tanto você pode subir ou pode descer com intervalos de meio tom. Então, ó. Onde tá a escala, ó. A gente vai... Só que tem um macete aí, pra não ficar esse solo nulidade assim, ó. Vai ficar assim, ó. Essa acentuação que vai fazer a frase ganhar sentido, né? Ter sentido nessa execução. Vamos lá. A frase é o seguinte, gente. Vou explicar aqui o macete pra vocês. O início da frase, eu já dou um bend aqui no Dó pro Ré, ó. Né? E eu faço. O macete aqui é o seguinte. Vou explicar o macete primeiro, depois eu explico esse início aqui. O segredo da frase, gente, na hora de você cromatizar isso aqui, é não fazer isso aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. As duas últimas notas, você liga. Dá um toque só. E liga, ó. Sempre nas duas últimas notas. Então fica isso aqui, ó. Você acentua ela, ó. Então, ó. É isso que faz o negócio ficar maneiro. Não fica assim, ó. Olha a diferença, ó. Pra isso aqui, ó. Ó. Faz a frase ficar legal. Depois eu vou tocar com a base pra vocês sentirem a sonoridade, tá? Então, pessoal, eu toco aqui, ó. Então, ó. O início da frase é isso aqui. É um bend do Dó pro Ré. Aí eu toco Ré, Fá, Ré. E faço isso, ó. Toco Mi. Ré estenido. E Ré. Aí eu faço isso, ó. Sacou? E as duas últimas notas eu sempre ligo. E depois eu vou subindo toda a escala. Então fica, ó. As duas últimas duas notas sempre. E depois eu termino aqui, ó. Né? Usando a Blue Note. Então a frase toda, gente. Olha que sonoridade legal com a base. Olha que sonoridade legal com a base. E é uma frase que você pode ir aplicando, né? Então, por exemplo, ó. Novo, ó. E aí E aí Sacaram a brincadeira aí, pessoal? Cara, aplica isso porque isso tem uma sonoridade muito legal, né? Você cria uma diferença no teu improviso, né? Pra não ficar só às vezes na mesmice ali, sempre tocando a mesma coisa. Você cria uma sonoridade ali, uma textura diferente que fica realmente incrível. Beleza? Então pratica aí, estude aí. Porque essa dica é muito legal e com certeza vai te ajudar muito. Beleza? Tamo junto e até a próxima dica aí. Abraço. E aí E aí E aí